Mas por essa você não esperava. Em Governador Valadares, um homem de 24 anos foi preso pelo crime de furto. Uma equipe da Polícia Militar flagrou o suspeito fugindo pela rua Marechal Floriano. Segundo narra o boletim de ocorrência, algumas pessoas e a vítima do furto correram atrás do assaltante que furtou um selim de... O quê? Que conversa é essa, gente? Gente, furtou um selim de bicicleta? Deus é mais. Gente do céu, que fase, hein? Ah, meu Deus. Deixa eu chamar. Oi, Ivan, que conversa é essa, hein? Ô, Nico, isso é conversa de pura confusão, viu, meu amigo? Presta atenção nesses detalhes. Aconteceu bem a luz do dia. Foi no meio da tarde. Diz o boletim de ocorrência, 3 horas e 11 minutos. O suspeito de cometer este furto tem 24 anos de idade. De acordo com o registro policial, ele confessou ter furtado o selim da bicicleta, que nada mais é do que o banco da bicicleta, né, Coméds? Até a chegada da PM, pessoas que estavam na rua perseguiram o homem na tentativa de contê-lo. Depois que os policiais apareceram, o suspeito quis dar uma de esperto, diz o boletim de ocorrência, e mentiu. Disse que havia entregue o banco da bike para outra pessoa. No entanto, uma testemunha presenciou que, na verdade, ele queria era se livrar da peça. Foi lá, a recolheu e entregou para a vítima de furto. Nico, resultado disso tudo, que a gente está contando aqui no Balanço Geral. O banco da bicicleta foi apreendido e o suspeito conduzido à delegacia de polícia civil por causa desse furto. As imagens estão aí na tela para todo mundo ver, Nicoméds. E tudo que eu disse está lavrado em boletim de ocorrência. Acredite você, se quiser, meu amigo. Aí nem cavalo aguenta, viu? É misericórdia, gente. Meu amigo Will Chesner e Renato Bueno, do Consul, estão lá em Caratinga almoçando nessa hora, e falando assim, você não tem outra notícia para dar não, companheiro? Ué, fazer o quê? Eu chamei o Ivan, achei que era brincadeira. É verdade, é verdade. Foi isso como levou um selim. O que é isso, rapaz? O Lamone me deu um selim aqui. Selim não é beijo, não? Não, aí é selinho, né? Isso aqui é selim, é lugar de sentar. Não, mas vocês amaram o selim. Bem estrupiado também é esse, hein? De qual bicicleta vocês tiraram isso, gente? Deus é mais. Ó, ó, Ivan, tá com o selim aqui, mas esse selim aqui, os meninos que arrumaram pra, como dizia Edinho Gomes, cinematograficamente, pra gente fazer uma ilustração, sujeito, furtar tá errado. Furtar tá errado. Qualquer objeto, ainda mais que seja um selim. Deixou o rapaz embora sentado, sem o selim. Aí não dá. Obrigado, viu, Ivan, por essa notícia maravilhosa que você trouxe nessa quarta-feira. Continua assim, trazendo só notícia boa, pertinente. Você tem brilhado muito aqui na TV Leste. O povo fica feliz em saber, né? Juntou 300 polícias pra prender um sujeito que levou um selim. Sujeito, onde ele tá, uma hora dessas? Será que ele tá, Ivan? Ele tá envergonhado, não? Ver a gente caçoar dele aqui, será? Fala, Ivan! Fala, Ivan! Pois é, Nicolmédias, assim, tô aqui, né? Entre a cruz e a espada, tentando segurar o riso, com esse cilindro aí, com esse selim, aliás, que você está segurando, que é do nosso produtor, Márcio Soares, né? E tentando entender também como que a pessoa tem capacidade de fazer uma coisa dessa, né? Até foi, esse assunto foi pauta de uma conversa minha com o nosso diretor, Júnior Albuquerque, tentando entender o contexto disso tudo, pra passar da melhor forma aqui no Balanço Geral. É difícil, Nicolmédias. Eu sei que o assunto exige a seriedade, é um furto, mas muito difícil não segurar o riso numa hora dessa. O cidadão, com certeza, vai ficar envergonhado, sim, né? Se ele tiver o mínimo de ética, vai ficar um pouco envergonhado, sim. Esse assunto não existe seriedade nenhuma, não, rapaz. Eu sei que na hora que você assinou o seu protocolo aí de repórter, você tem que ficar aí fechado, com o cara fechado. Apresentador não, apresentador pega o selim mesmo, brinca. Isso é o Balanço Geral, rapaz. Balanço Geral é leve, que é padrão Balanço Geral. Valeu, Ivan, obrigado. Inclusive, ó, ele falou ali, esse selim aqui é do Márcio, o produtor. O Márcio? Hein, ô diretor? Eu nunca vi um selim bonito igual esse. Não, isso aqui é selim, rapaz. É do Márcio, rapaz, meu chegado aqui, o produtor. Que selim bonito, rapaz. Hã? Não, é esse que é selim aqui, ó. Vem protegido, ó. Ó. O dedo tem até um furo no meio, diferentão. Gostei, viu, Márcio? Parabéns pelo selim, viu, fi? Isso é que é selim, rapaz. Vocês estão querendo me jogar contra o meu produtor? Vocês não me derrubam, não. Meu produtor, meu chegado. Alô, dedo nervoso. Tamo junto. Tchau.